Olá, me chamo Maria Eduarda Estrela, tenho 18 anos e sou a Miss Plano Piloto 2018 no Concurso Nacional de Beleza. Estudo nutrição e estou no quarto semestre. Vivi minha infância inteira em chacra e isso fez o meu amor pela natureza e pelos animais ainda maior. Meus hobbies são cozinhar, fazer exercícios físicos e maquiagem. Maquiagem que se transformou numa profissão pra mim. Espero todos vocês em Angra dos Reis, no Hotel do Bosque, para o Miss Brasil 2018. Tchau, tchau.